Final de noite, madrugada, até certo ponto bastante tranquilo no que diz respeito à polícia em Rio Claro e aqui na nossa região. Nós estivemos na rodovia Washington Lewis, quilômetro 181 mais 370 metros, ou seja, ali na praça de Pedágio, um condenado que foi capturado. Policiais militares, realizando fiscalização de trânsito na praça do Pedágio, pararam o veículo Gol Special com dois ocupantes. Após pesquisarem no sistema, constatou-se que um dos ocupantes tinha contra-se um mandato de prisão emitido pela segunda vara da família por inadimplência de pensão familiar. Ele foi conduzido à carceragem local. Em Itirapina, nós tivemos o embriaguez ao volante, acontecendo o fato na Avenida Perimetral, no Jardim Nova Itirapina. Homem de 43 anos foi detido pela polícia militar por estar dirigindo bêbado e sem habilitação. Policiais militares, realizando fiscalização de trânsito na Avenida Perimetral, pararam o veículo Fiat Palio Prata. E durante a abordagem, o suspeito apresentava sinais clássicos de embriaguez. Ele declarou ainda que ele havia ingerido duas cervejas e uma caipirinha e que não possuía habilitação. Foi arbitrado uma fiança de R$ 1.500, mas como ele não teve condição de pagar, ele acabou sendo conduzido à carceragem local. Na última de hoje, é uma notícia que foi comoção geral na nossa região. Mais um passo foi dado no processo da dentista Bruna Angleri, assassinada em Araras em setembro de 2023. O caso repercutiu em toda a região e gerou comoção após ela ser encontrada morta sobre a cama em sua residência, um condomínio de alto padrão. Na época, o delegado Tabajara Zuliani dos Santos detalhou o ocorrido, informando que Bruna foi severamente agredida. O rosto apresentava inúmeras fraturas, ficando deformada, além de uma costela fraturada e o corpo queimado. Após as investigações, o ex-namorado de Bruna foi preso e apontado como o principal autor do assassinato. Nesta semana, o advogado e assistente da acusação, Daniel Salviato, se manifestou nas redes sociais sobre o caso de feminicídio de Bruna Angleri. Ele afirmou que já houve toda a instrução da primeira fase do procedimento do júri, com oitivas de testemunho interrogatório do réu, e a decisão da pronúncia foi emitida, indicando que o magistrado entendeu haver elementos suficientes para que o acusado seja julgado em plenário do júri. A decisão ainda cabe recurso e, caso não haja esse recurso, os autos serão enviados para o julgamento. Essas eram as informações que nós tínhamos do setor de polícia em nossa cidade nas últimas 24 horas. Obrigada, Demir.